O dia em que eu fui picado por uma tarântula gigante Tudo aconteceu quando essa pequenininha aqui apareceu na casa de uma conhecida aqui da minha cidade Ela não aparentava grandes traços de agressividade Apesar de nunca ter sido manuseada antes, aceitou até que muito bem O problema começou quando eu tentei conter ela pra identificar a espécie Bom, desse foi o resultado Oi, rapaz Eita, porra Ei, essa cama Óbvio que a culpa foi minha e não dela No manusei ela tava super calma, mas não gostou da contenção Ninguém ia gostar de ser contido No final eu tomei uma pregada no dedo e acabei não conseguindo identificar a espécie Não era agressiva, mas por conta desse episódio ela acabou não gostando mais tanto assim do manuseio E não queria contato Mas nessas botas da Caluce não tem quem não queira ter contato, bicho Se liga na beleza e na qualidade dessa bota Pra quem faz trilha tem que passar pro meio de mato, caminhar horas Sabe o quanto é importante ter conforto nos pés nessas horas Por isso que a Caluce prepara calçados especialmente pra você Tem pra quem anda no Pantanal, Mata Atlântica, Selva Amazônica Tem pra tudo, então já acessa o site deles Caluce.com.br e adquira já o seu Eu decidi ficar com ela um dia até soltá-la no dia seguinte de manhã Quando não estivesse chovendo Já que tá rolando um dilúvio aqui na minha cidade Eu não queria deixar a bichinha na chuva Só que ela não foi muito receptiva É óbvio que eu nunca indico aproximação e nem o manuseio com esses animais Eu sou uma pessoa que tem experiência e conhecimento pra isso Os animais não tem interesse em nós seres humanos Eles não querem nos picar Fui eu que fui atazanar a bichinha mesmo Apesar de eu ter levado a picar dessa espécie, no caso esse gênero E até a família dela é completamente inofensiva Carântulas não tem veneno ativo em nós seres humanos Ou seja, eu não vou ter nenhum tipo de problema com a toxina desse animal No fim, a nossa grandona foi solta e devolvida pra natureza